Muito obrigada, Srs. Presidentes, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro. Os serviços de urgência do Centro Hospitalar Tondela Viseu de cirurgia geral e ortopedia estão encerrados entre as 19h e as 8h30 durante todo o mês de novembro e a via verde coronária está inactiva nos primeiros 12 dias do mês. É factual e não há nesta circunstância nenhuma demagogia. Os doentes urgentes deverão ser orientados para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. O Centro Hospitalar Tondela Viseu serve uma área muito grande, muito rural, o que implicará que os cidadãos terão de percorrer distâncias de mais de uma hora até Coimbra, cuja principal via de acesso é precisamente o IP3. Como sabe, uma via muito perigosa. O tempo de deslocação torna ainda mais incompreensível e irresponsável este encerramento das urgências. O Sr. Ministro sabe quanto tempo demora um doente a chegar de São João do Monte a Coimbra, entre curvas e pelo IP3? Mais de uma hora. Não teme que possam morrer pessoas pelo caminho? Como bem disse, isto não podia ter sido feito à régua e esquadro, sem olhar às circunstâncias, como sucedeu. O Partido Socialista é, pois, o responsável pelo caos que se encontra a saúde. Estão no Governo há oito anos, dos últimos 28 anos governaram 20, e essa responsabilidade é indelegável. Este encerramento coloca o Estondelense e demais cidadãos do nosso Distrito numa situação muito preocupante pela ausência de resposta de proximidade, fundamental em situações de urgência médica. E estamos, por isso, muito indignados com esta situação. Muito obrigada, Sr. Ministro.